Mega Drive, o passado é agora! Bom meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova versão hack do Doom O que que mudou? Vários canais já apresentaram, mas o U Colecionador ainda não apresentou E eu gostaria de mostrar pra vocês de uma forma que ninguém mostrou ainda na internet Então, hoje a gente vai estar utilizando o mouse do Mega Drive, a versão da Tectoy Isso mesmo, ele funciona com o mouse, olha que legal Essa é a primeira hack que eu vejo que os caras fez um port para o mouse, né? E eu vou utilizar o controle Phyton da Tectoy Então, sem mais delongas, vamos ver como é que fica essa experiência Eu preparei tudo aqui bonitinho, tá? Só pra vocês terem essa ideia, tá? Lembrando que quem acompanha a série Hackers do Colecionador Eu também falei que o Doom do PC foi portado para o Mega Drive Graças à tecnologia FPGA Mas hoje nós estamos falando de um marrom que é de 32X Isso mesmo, né? Que é aqui, cadê ela aqui, ó? Foi uma das últimas que eu joguei Doom Ressurgeon, né? Versão 1.0, né? Então, a gente aperta o Start aqui, ó, deixa eu ver Aperto o A aqui E aí, colecionador, como que funciona? Primeiro, o controle Phyton, eu fixei ele na mesa, tá? Então, por exemplo, ele tá fixado na mesa O Doom, ele inicia aqui Eu vou abaixar um pouquinho o áudio aqui Só pra vocês terem uma noção aqui Acho que no 11 aqui tá bom Vou colocar aqui o controle aqui E sem mais delongas, a gente pode apertar Start aqui Deixa eu ver, aqui aparecem os programadores A galera que fez, né? Eu aperto aqui Colecionador, não tô entendendo nada Absolutamente nada É, eu vou explicar pra vocês aqui, ó Aqui tá a música do jogo, tá? Eu tô utilizando na entrada de controle número 1 O controle Phyton da Tectoy Então, ó, esse controle Ele é um controle de manche Então, aqui eu controlo a direção que o boneco anda E olha que legal A parte bonita é agora do mouse, pai Esse é o mouse da Tectoy Olha que legal E aí, ó, você coloca com o mouse pro lado Ó, ele vira para os lados Olha que legal Ele não tem o movimento pra baixo e pra cima, né? Porque o Doom mesmo não tem Então, ele só vai virar pros lados Então, olha que combinação linda, pai Ó, ó Olha que coisa linda, borracha! E ao longo desse vídeo Eu vou falando pra vocês Sobre as melhorias E uma das melhorias é essa, pai Tá em tela cheia o jogo Cê é maluco Que tá rodando liso Então, se eu quiser atirar Eu aperto aqui, ó Ó, olha que lindo Aqui eu vou pegar e trocar de arma Como eu não tenho, eu só fico aqui E o botão C, que no caso seria esse aqui É, seria pra abrir as portas, né? O Start, ele não faz nada Porém, dá pra você mapear o controle, tá? É, você vai em opções e mapeia Porque aqui é um controle de três botões E aqui é um controle de três botões também Então, tem dois controles de três botões aqui Dá pra você remapear certinho Pra você jogar o Doom Porque ele utiliza seis botões, né? Se você tiver com controle de seis botões Os controles meio que ele já se mapeia tudo sozinho, né? Então, é bem legal essa nova versão Eu não sei quem foram os programadores Mas estão de parabéns Colecionador, como é que eu faço pra me baixar essa ROM? Link na descrição do grupo Discord O colecionador As novas ROMs Inclusive as ROMs do SH-6 estão por lá Então a gente abre a porta aqui, ó Abrimos E olha que lindo, ó Você tem uma mira muito precisa jogando com o mouse Olha que legal, ó É muito mais preciso, ó O jogo desenvolve numa rapidez É muito legal, cara Ficou... E aqui, ó Aqui é um dos pontos bem legais Porque se você joga no controle do Mega Drive normal Você tem a dificuldade de virar Porque ele vira e olha pro lado ao mesmo tempo Porque você só tem um direcional E aqui você tem dois direcionais, né? E aí, ó Você vê aqui, ó Ele atira, você só coloca pro lado pra desviar Ó, que legal, ó Ele vai atirar e você só simplesmente coloca pro lado Pra desviar da bala dele, ó Viu? É muito simples Ficou muito foda E agora, com a mira mais precisa Olha lá Desviou mais uma vez A gente mata ele Então ficou muito, mas muito fácil, cara A gente abre a porta com esse botão Desviou Atirou ali Matou É muito simples E eu vou falar pra vocês também Das informações desse jogo E agora A gente aperta aqui, ó Passamos a primeira tela Eu vou falar pra vocês agora Das informações desse jogo Né? O que que mudou Qual que é a diferença Eu vou mostrar Algumas configurações diferentes Que foram adicionadas Então Bora lá Olha que legal, rapaziada Agora eu vou falar pra vocês Das configurações do game Então, a gente pausa o jogo E a gente vem aqui em áudio, tá? E o que que muda em áudio? Você vai apertar o botão A Aqui tá em música Eu coloco pra frente Como eu estou utilizando o Sega CD E o Sega CD, ele está piscando Dá uma liga Já vai entrar o áudio de CD E isso é bem legal, né? Eu vou falar Eu tô falando aqui Meio que não deixando vocês ouvindo O áudio de CD Porque tem direitos autorais Então eu já vou tirar Mas foi só pra vocês entenderem Volta pra música do Doom Isso é bem legal, tá? Aqui você controla o volume Não tem muita teoria Você volta Então aqui você consegue abaixar Deixa eu ver qual que volta aqui Ah, é o C que volta E aqui a gente tem as opções de vídeo Que aqui é a resolução da tela E olha que legal Vou colocar pra frente aqui Pra frente Olha Eu já diminui o tamanho da tela E aqui eu diminui Aumentei um pouquinho Ó, tá no máximo E aqui, ó Aqui geralmente é o padrão do jogo mesmo Mas aí ele flui Literalmente com tela grande Tela cheia Isso é ótimo Colecionador Aqui tem um frame rate Que eu não sei exatamente Qual que é a função do frame rate Se alguém souber Põe no comentário Inclusive quem é novo no canal Já se inscreve aí agora Pra dar essa força Porque no canal do colecionador É só aqui que você vê essas loucuras, pai Né? Muitas pessoas gravaram Gravaram pro emulador Gravaram do jeito que podia Mas eu falei Mano, eu tenho que gravar De um jeito diferente Que eu sou o colecionador Esse maluco aí é eu mesmo, fi Tá pensando o quê? Eu tenho um problema De verdade Bora lá continuar Botando nossa vida em perigo E tem aqui, ó A textura Eu vou despausar o game Deixa eu ver qual que despausa aqui, ó Ó, olha Repara no chão do jogo Tá vendo? Beleza Reparou no chão do jogo? Vamos pausar E agora você vai ver aqui É, mais uma vez Vamos colocar aqui, ó Pá Olha como é que mudou o cenário, ó Tava Tava assim Dá pra mim deixar assim Assim A tela fica um pouco mais escura Pode ver que ela ficou um pouco escura a tela Não ficou muito legal no meu ponto de vista Mas a gente chega aqui, ó Mais uma vez Aperta aqui E aí a gente põe pra trás Que era o que tava antes E agora, olha a diferença A gente deixou sem detalhes Inclusive é muito bom Lembra muito do Knuck Ó, tá vendo? Nossa, é muito mais rápido a mira Você vira Ó Atirei no barril Mas nem todo mundo Virei, ó É muito mais rápido E olha que legal, ó Olha pra esse chão Acho que aqui vai ficar ótimo Reparou? Copiou o chão? Aperto o start Vem aqui em vídeos, né? Apertou o A E volta pra textura Que é mais próxima do arcade Repara que até a luz aqui em cima Ela aparece E olha como é que fica o chão, ó Olha a luz aparecendo O chão E a riqueza de detalhes Então tá aí Essa hack do Doom Que é simplesmente sensacional Né? E fica aí agora As minhas considerações finais É galerinha Essa daqui é a nova versão hack do Doom Tem 32 megabits Ela tem uma expansão De 24 telas Isso mesmo Telas que vieram até do Atari Jaguar Estão nessa versão É uma versão muito boa Tem suporte para o Sega CD Mega CD Funciona em qualquer Everdrive Tanto Everdrive chinesinho X3 X5 X7 Everdrive Pro Entre tantos outros E é claro, né? O mais legal e divertido Dessa opção É que funciona com o mouse Perfeitamente E com o controle Phyton Ou Genesis Stick Como vocês podem ver Então é isso Se você é novo no canal Se inscreve Deixa seu like Pra dar essa força aqui pra gente Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! É galera Essa hack do Doom É simplesmente sensacional E eu já quero mandar um salve especial Para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E apoiadores com o Pix Dessa semana Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos!